Diretora Administração de Finanças e Logística HNGV confirma que o Hospital Nacional é suficiente para que o paciente seja baixado. Diretora Administração de Finanças e Logística HNGV, Raul Umberto Gama, confirma que o Hospital Nacional Guido vai dar suficiente para que o paciente seja baixado. Diretora afirma que a NGV é plana de sasatamento de Finanças e Logística HNGV, Raul Umberto Gama, e que o Hospital Nacional Guido vai dar suficiente para que o paciente seja baixado. A colocação de orçamento para a NGV é a compra de camas. Sorinselo, diretor clínica HNGV, Marcelino Correa Fundamenta, Hospital Nacional Tuir Padrão, que acumula de cama atostoulo e a sala baixa será, mas veja que o volume do paciente ainda aumenta. HNGV aumenta de cama extraver, o curridor será, onde responde a necessidade do paciente será. Hospital Nacional Guido, Raul Umberto Gama, que é o hospital normal, não é normal, 300. Agora, também a necessidade, é amenta-tão, halo, 450. Não é amenta-tão, tá via coridor, tá via quinto canto serene para atubele, e o hospital normal, acho que a outra pessoa respondeu na necessidade do paciente. Há que estímulo no caso da cabeça, não foi praticamente nada. O desculpanteo, na minha compaixão, o da cabeça, não foi alguma coisa. E esse tipo de camadas é só a resolução, então o projeto está no o hospital. Marcelino Correa Realça. Saúde Formosa, no Veracruz. Já dá um ne, a Manebe coloca a sala de emergência, maternidade, pediátria, cirurgia, mulher no homem, psiquiatria, isolamento, tuberculose, aiciu, a motocatusat, limanulo. Sérgio da Silva, na RTTL. Ato retam, informação factuais, não atuais. Quinta-feira, inscreva-se no canal RTTL Hanehan butam notificação for comentário no Fahitutang para media sosial Siraselek.